Hoje o dia amanheceu Minha vida se transformou Eu só preciso do que é meu E é pra isso que eu dou valor É nessa que eu vou Pra sossegar, fazer música, falar de amor Porque assim a vida fica mais alegre Do que eu gosto de ver você feliz Em suas terras vou plantar minha raiz As suas águas mataram minha sede Eu quero sentir o amor brotar de novo Eu quero sentir o amor brotar Quero sentir o amor brotar de novo Quero sentir o amor brotar Mas um dia amanheceu Minha vida se transformou Eu só preciso do que é meu E é pra isso que eu dou valor É nessa que eu vou Pra sossegar, fazer música, falar de amor Porque assim a vida fica mais alegre Do que eu gosto de ver você feliz Em suas terras vou plantar minha raiz Nas suas águas mataram minha sede Eu quero sentir o amor brotar de novo Quero sentir o amor brotar Quero sentir o amor brotar Obrigado!